Opa, tudo bem, meu querido? Tudo bem? Como você pode ver, nessa partidinha de Battlegrounds, as coisas são muito agressivas, né? A gente fala palavrão, a gente xinga, a gente arranca sangue, arranca cabeça E aí o youtuber, ele não divulga o meu vídeo, ele não coloca na home, ele não coloca em alta É normal, a gente entende, mas isso mostra que eu dependo muito mais de você ainda Então eu peço, por favor, pra que eu continue fazendo esse trampo bem autoral, bem do meu jeito Que você compartilhe, não custa nada, independente se tá no celular ou no PC Tem um botão aí embaixo de compartilhar Manda no WhatsApp, manda no Twitter, manda no Facebook, printa, me manda lá no Twitter Só pra eu poder acompanhar, pra eu poder te agradecer pessoalmente Vocês não fazem ideia de como isso me ajuda É o único jeito do meu trampo continuar, das palavras continuarem assim, autorais, sabe? Sem eu precisar censurar palavrão, sem eu precisar desse tipo de coisa acontecer Então, pra que o conteúdo continue 100% do nosso jeito, do jeito que você gosta Do jeito que eu gosto de fazer Então, por gentileza, não deixe de clicar no botão compartilhar Tamo junto, mano, então é nóis Agora vamos pro vídeo, né? Desculpa, eu atrasei Vamos pro vídeo Mas só a garagem, querido, só usa como garagem Não, dá pra dominar, não tá vindo ninguém, não Não tá vindo ninguém, não Ah, mas é que o loot é ruim, né? Ah, deixa eu ver se você falou 800, saiu com o loot maneiro Ah Caralho, ah tá, ó Nossa, olha na escola, velho Não, na escola tá impossível, mano Que isso, cachorro? Que isso? Esquerda tá uma tarde do Greens? Que que tá acontecendo? A escola é... Meu Deus, mano, meu Deus Tem... Tem três squads daquele loot merda, eu não consigo entender isso Ih, tá tudo uma saroca pra mim Ah, caralho Vem pros galpão aqui em cima, aquela coisa Tá ligado, caiu, caiu Não, não olha pra cima nem pra baixo Aperta out Aperta out Aperta out Já apertei Aperta e rotaciona Não Aperta out, mexe a câmera Não é possível Dá um tapa no teclado Xinga a mãe Aí, foi Viu? Viu? Tapa no teclado, você rapidizou Ai não, não foi não, não foi, não foi, não foi Não é possível, mano Esse eu nunca vi não, Felipinha É, esse aí você quebrou o teu jogo aí Apertei out, ó, nada Segura o out, segura o out É, segura a out e mexer com o mouse, né, Felipinha? Não é só ficar apertando a out É, é isso que eu tô fazendo Ó, Felipinha, eu tô dentro de todo Ela olha a cabeça Segura o out, mexe o mouse, xinga a mãe e dá tapa no teclado Mas os três eu não tenho É, eu já ouvi falar que esse funciona Esse é o combo da funcionalidade Olha, nem pra cima nem pra baixo, só mexe a cabeça Valeu, Vitor É bom, ao menos a mina fica na altura da cabeça Vitor, vai dormir, mas deixa a stream ligada aí pra fortalecer o animado Primeira pessoa Tinha munição e arma, não achei mochila Ah, meu peru Ah, por favor, joguinho É, joguinho Per favore Per favore, joguito Vamos ver o stream do Stare de Patife É, é muito stream, mano Já já o meio quilo aí, como é que é, o litro Manda o... Meio quilo, porra Esqueci o nome dele Gente, não vai dar pra jogar assim Vai ter que sair Não, é sério Que jardim sério Porra, eu te falei que era o quê? Pra gente ir comer aonde? Não era um jardim esplanada? Então onde é que eu moro? Jardim esplanada, porra, é óbvio É sério, grossão com os inscritos, né? É grosso, mano Ele mandou 15 mensagens Aonde você mora? Aonde você mora? Que bairro você mora? Porra, ele queria saber, porra Porra, eu já li, já respondi Porra, eu li só Falou com uma firmeza, só querendo aí Sabe onde ele Vai falar assim, ó Vamos tomar café amanhã Lá no jardim esplanada Oster, onde tu mora? Porra, eu vou pro outro lado da cidade Pra tomar café? É, você quer ir pra onde eu tô a casa Pra ninguém querer voltar pra casa contigo, porra Pesado, hein? Imagina, algum moleque tá sentindo aí Tem algum parente que trabalha naquela padaria Aí, pede pro... É, fala Mãe, vamos gravar uma prank Grava você pra trovar O pinto no lanche Passando o pinto no lanche Mãe, vamos gravar você passando o pinto no lanche Só pra trovar Depois a gente chupa no YouTube Vai bombar de views E eu vou ficar rico, mamãe Não, eu já volto Enquanto vocês Colete 3 aqui nessa casa Filipe, abre uma sola aí Vê se tá funcionando Não, vai funcionar Onde é que é essa minha? Já volto Na casa do lado aqui, ó Que eu tava Você marcou aí? Você pingou? Casa com a porta quebrada Tá É o ping verde No, watch me No, watch me Watch me Nene Oh, watch me Watch me Oh Watch me Watch me Ah, queridos, bom dia Uh, uh, uh Virou a meia-noite Porra, tô cheio de jogos Você quer carregador ampliado, Batfi? Salve pra nós Quero o que? Carregador ampliado? De assalti? Não, eu peguei Eu tô com silenciador de... Você quer? Eu tô com silenciador de... Eu tô com silenciador de... Você quer silenciador de... Não Eu tenho Então eu dou golpei Eu dou golpei tudo Mano, a Filipa tá ali parada Eu ia matar ela, véi Aí por um segundo Só veio o Doutor Disrespect Ameaçando... O pano de morte Eu achei melhor evitar essa fadiga pra mim É, vai que a Filipa te denuncia O pior é que, tipo, a Filipa não, mas, tipo, a outra pessoa Ô, Driss, tu pegou qual é esse três lá que vocês terem falar? Não Pode pegar, eu tô de dois Onde é que tá esse aí? Na casa com a porta que tá quebrada Olha, que grosso, mané Lá no final, última casa da direita Caralho, na moral Quem for lá dar um taponista, ele filmou pra mim Puxa pra casa da direita, pessoal Aí, ó, vem aí, Patife Vem aí, agora vira esquerda Esquerda, esquerda Não, Patife, pra lá mesmo Sentido NE Isso, linda E aí, Stere, cadê, Stere? Acho que eu achei Ah, essa casa não tá com a porta quebrada, Stere Não, olha a porta da co... Porque ele não pingou, porque ele não pingou isso Porque era só ele apertar M e clicar, pessoal E aí que eu fiz isso O que é que eu acho lá, só? Eu não consigo entender, pra que é isso? Eu preciso de milha e capa dois, hein? Vocês lutearam aqui em cima? A parte de cima? Eu vou, eu vou quitar, galera Eu vou quitar Por quê? O Stere até agora não pingou a porra da casa Não me falou qual que é Ele quer que eu descubra Ué, você falou que achou, mano Achei, achei, achei É essa aqui, ó, Patife Será que foi? Não é essa aqui, não É tipo essa É essa Vê aí, se é essa Eu vou até aí, pego pra você Pior que eu tô procurando esse colete, mas eu tô sem capa, velho Pô, será que a Felipe tinha alguma coisa boa? É, tem um colete dois aqui, Stere Deixa eu ver E a porta da cozinha tá quebrada Não, eu não peguei nada, Driss A Felipe não tinha nada Tá peladíssima Achei, achei, achei Tá no quarto, tá no quarto Boa, Stere, tô aqui Agora ele vem É, burro Filipe, Filipe, fala em alto e bom som Player non, eu autorizo o Driss a me matar Fala, Filipe Eu autorizo o Driss a me matar? Player non, meu querido Meu melhor amigo Fala, player non, meu melhor amigo Player non Não, inglês tem que ser inglês É player non Player non My best friend My best friend, please Vai, Filipe, você quer que eu seja bonito, pô? Mas é pra eu falar inglês? Inglês, inglês Ah, não sei falar inglês, não Ele, ele repete, vai My best friend My best friend Não, começa com their player non Player non Player non Player non Player non Isso, my best friend My best friend Suck my dick Não Não, 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 isso aí não Agora ele vai pra mim sem o da TK mesmo Eu não tenho que ter não, só que eu Não mata não, vai que vai que vai matar Falei, quase falei É verdade, não fala não Não fala não, não mata não Não mata não Como é que vocês são de mira aí, Filipe? Achar alguma, alguma mira decente? Eu preciso de 4x, uma 80, 80x Mas a Filipe, eu acho que ela não tinha loot, não tem por que nem matar ela É, mas só pelo meme mesmo, só pra eu viver perigosamente Só pra eu falar besteira Não, eu queria que você falasse o bagulho certo O Pati foi que é todo... Pessoal, desculpa, eu não podia perder uma oportunidade dessa Eu não podia perder uma oportunidade dessa Tá muito fácil Eu não sei falar, mas tem coisa que eu sei Hummm Hummm Fazer? Hummm Hummm Bati O que? Eu não falei nada, nego Querido, essa porra aí que estão digitando de exclamação code é mentira, para de ser burro É tipo corrente do zap Pum Olha lá, e todo mundo digitando code Eita porra, é todo um monte de tia vocês Após vocês mandam mensagem, ah, repasse para 40 pessoas, senão o seu WhatsApp vai ser pago Urgente Urgente O Mark Zuckerberg falou que o WhatsApp vai custar 50 reais por mês, repasse essa mensagem para 20 pessoas que você vai ganhar versão grátis Aí tá lá a minha mãe Aí tá lá sua mãe usando o WhatsApp e você não, porque o bagulho é real Aí você fala, meu filho, você não tem WhatsApp e você fala, não mãe, eu não repasse a mensagem e ela fala, pô, vacilão, tu vai aí Eu te mandei tantas vezes Véssima velha, véssima velha Te mandei tantas vezes, isso é foda Pô, eu não achei capa 2, mano, alguém sabe onde tem uma Eu também não, velho, capa 1 até agora E aí, vambora? Porque não dá para ver a progressão dos choques, beleza Vamos para a caça? Vamos para a casa? É, eu não estou bem de loot não, velho Eu não tenho nem medkit, mano Essa cidade aqui é um lixo, Jesus Cristo É a garagem zona da galera mesmo, né? Acho que estou vendo um carro lá Ou não Alguém já lutou aqui, né? Desse lado da estrada? Eu, eu, eu Todo lugar Mano, o pior é que para atravessar esse campo aberto ele fodeu, velho É, é possível, é possível Apesar de um carro, vamos no 300 ali, que tem uma garagem, talvez tenha carro lá O que a gente pode fazer é pegar o... é pegar só os restriços do... da escola, né? Também Pô, vamos colar com a coxinha, velho Ó, tem um carro ali na frente, vou lá buscar É um carro mesmo? Vamos embora ali, não tem uma porra não da cidade Tem um daça lá Não tem nem mira para ver se era daça, eu tentei mirar Ah, eu tenho um arbusto do lado da rua ali que parece um carro, mas não é um carro Não sei se vocês estão vendo outra coisa Não, é um daça mesmo Nossa, eu olhei 5 mil vezes para cá, poxa, não que era um arbusto E era um carro? Era um arbusto, era um carro Tem um arbusto na frente do carro, antes de consola Um em-air um bomba Oh, dois air dropinho caindo lá, junto Vamos pegar o carro aí, vamos pegar? Vambora vai O carro está aqui mano Carro, vai, vai, vai Aduro Ninguém caiu para lá, vamos aí Nossa, dois air drop mesmo mano Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Caiu onde os contêineres? É porque eles não estão lá. Olha lá, está lá no contêiner, está vendo? Dá para ver, dá para ver o pó do nível vermelho lá. Um caiu na frente do galpão e outro aqui mais para trás. Nossa, três? Três airdrop. Três. Deixa eu ir para a Tiff nesses dois aqui e vai no outro lá. Vamos lá, a gente vai fazer carro dele, é pior ou não? Ah, mas tem um bug. Vai, vai. Pode ir lá, Stare. Pode ir lá, Stare. Estou pegando o primeiro, Três. É uma Grousa. Esse aqui é M24. Vou dropar a SK, esse aqui pode finir. Caralho, nunca vi caí três airdrop. Também não. Se quiser pegar tem SK, esse aqui. Tô indo te buscar. Eles não, eu tô de Grousa e M16, tá bom. O que que tem nesse airdrop? Nice. Grousa também. Nenhum deles tinha a mira 4x? Não. Não. Caralho, três airdrop. E a gente tá saindo igual uns idiotas daqui. Imagina se fosse três AWM. Porra. Foi pro x, a gente ia perder. Derrota, derrota. A gente ia perder certeza. Cadê eles? Vamos luchar esse lugar aqui? É. Eu vou precisar de bola de Grousa. É 762, né? Então. Será que já não lutearam aqui e não ia meter o pé? Não, tá... Ah, senão... Não tem por que meter o pé. Aqui tá dentro. Tem não, né? Como é que os caras foi atrás de um... De um... E entrou. Carmelho, tá travando, velho. Opa, checau pra dois. Opa, colete três. Aí é build. Porra aí, porra. Caralho, gente. Ação de loot, essa parte daqui é a melhor. Agora você vê que na hora que a gente for jogar, a gente vai tomar tiro. Pera aí, pera aí, Petip. Pensei em ter ouvido o carro, mano. Eu mando você cala a boca, Petip. Cala a boca aí, porra. Não, não. Mandei cala a boca. Cala a boca, cala a boca. Eu escutei cala a boca. Não. Jamais falaria cala a boca. Cala a boca seu merda ainda, mano. Teve um seu merda ali no final também. Teve mesmo, teve mesmo. Eu não tinha escutado. Pedrinho, presta atenção agora que eu pensei também. Jamais falaria uma falácia dessa. Obrigado, cara. Te amo. Dizeria uma dizagem. Puta, a Filipa ficou lá na cidade, velho. Pera. Pera. Caralho. Deixa que ela, porra. Ela merece isso aí mesmo. Ó, tem 762 aqui. Eu vou pegar pro 6. É, eu peguei também, 762. Eu preciso de 556. Tem 50 só. Eu troco, eu troco, eu troco, eu troco. Quer fazer uma troca-troca? Troca? Troca o bala. Mas se vocês trocarem bala, vocês vão morrer. São do mesmo time, vocês vão ser banidos pelo player ou não. Pertilhe. Assim você me faz. Eita! A porra. Ai, se eu te pego. Delicioso. Delicioso. That way you gonna kill me. Oh, if I got you. Oh, oh. If I got you. Opa, peguei aqui. Oh, Pedrinho, Pedrinho. Muito bom essa pedra. Ah, essa aí. O forte dele é o hit, mano. Se você não acreditar, pode perguntar pra minha mãe, mano Opa, achei a famosa aqui Mano, a gente tá muito com o loot de quem vai perder, velho Quem não vai chegar nem no top 10 Ai, loot, ai, loot pra caralho isso aqui, filho A gente tá lootando demais pros moleque aqui Que vão matar a gente e falar, caralho, olha esses malucos O moleque vai matar a gente e o MP Ai, loot É, é, os malucos tão fodidos correndo no meio do choque E vão matar nós pra ganhar a partida Eles vão matar nós e falar, caralho, olha o que os caras trouxeram pra nós Cara, achei a glock O cara vai passando no meu corpo e falar, caralho, o moleque tava bolado E não tinha um capacete nível 1, que idiota Ó, tem um compensador de sniper aqui Pior que não fechou ruim pra gente não, hein Puta, vai fechar lá nas montanhas, mano Luzão, tô quase me jogando lá na cidade, velho Tô quase indo lá nas casinhas Tá foda aqui de item de cura, né, mano? Não, item de cura eu tô com 4 medkits, 4 analgésicos e 3 energéticos do tempo 6 E mira nada, né? Eu troco, tem o mira, tem o mira 8x Eu troco também Dá pra pôr na... É, dá pra estar, é, o poderista, ele tá de sniper Quer uma 2x, estar, hein? Não, eu quero um... Ó, tem um capacete 2 aqui, o filho da puta dropou e não me falou E eu correndo igual a jata Tá Peguei Dá uma bala de 762 aí Peguei, peguei Caralho, gente, 40 balas, eu acho que é... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Que? É pouco? Porra, você acha que eu vou pra guerra, porra? Laguei um Ah, pega aqui mais então, caralho Laguei outro um Laguei outro um Dá pra largar mais um ainda, analgésico, pronto Dá um pra mim Tá faltando bala aí ainda? Pô, tem mais, tem mais Não, porra, aí Tem mais não? Tem, quer mais ainda? Porra, dá mais, caralho Odei, sai de rifle, né? Você nem pegou essas, mano Vai se fuder Olha aqui, tanta barra 70 aqui, 20 aqui, mano Patifinho, pega isso aqui então, ó Será que provavelmente você vai usar pra engajar de longe? Boa Você tem algum bagulho pra pôr na arma? Compensador, alguma coisa? Pra pôr na assault rifle? Ah... Na assault rifle não, mano Tom, baca Caralho, velho Você vai usar uma 4x, mano Uma 4x, velho É só o que eu tô pedindo Puta, para nessas casinhas aqui, velho Sempre tem longe nessa porra, mano Não vamos perder tempo com isso Confia, confia Vai ter uma 4x pra mim, velho Mas você não tá de 8x, mano? Não, não Eu tô de 4x Eu tô de patifinha Nossa, moleque Ah, eu tô do Drift, hein Pelo que a gente bugou Essa moleque Você foi... Quer bala aqui, Odreze? Pô, tem mais aí? Tem trintinha Ah, eu vou entrar no carro aqui O Drift, compensador de assault rifle em cima da casa Poxa, é um carregadorzinho ampliado aqui Longo Esse aqui que eu já tinha é longo, porra Tem o que, Patifinha? É... Compensador de assault rifle Não, de assault... Ah, de assault o quê? Aí, agora eu tô com loot pra perder, mané Faltou só um capa 3 Agora eu tô full i-loot Full i-loot, gente Vou até de moto, mano Vai colocar na caixinha atrás Filho, dá pra ter que me matar Tá feito nesse jogo Ó, a gente pode ir... Ir pra cima da montanha, hein, mano Seu, velho, que eu não vou achar uma porra de macacismo Tem que matar alguém mesmo, porra de macacismo Ó, o deles testando isso aí, tá vendo? Caramba, como... Ah, tá Olha, o caimento dessa aqui é diferente Entendi E aí, montanha mesmo? Cês que sabem Ó, fechou pra montanha, dá pra ir montanha Dá pra ir a pé, mano Vai de carro não, vai de carro não Boa, vai de carro Sei que cê ia bugar a gente Pra tiver você na frente, cê tá com o silenciador na grossa Se bater com alguém de costas, cê atira primeiro e depois na escola E eu, ô, ô... Se bem que cê... Eu não tenho não, mano Eu tenho compensador, cê quer? De sniper Não Eu tenho carregador de sniper, tem mira 2x Quero de assault, mano O quê? Que cê quer de assault? Qualquer coisa Qualquer coisa Vai no single, não põe essa porra automática não Porque o record dela é gigantesco Da grossa? Tá doido É Não, eu tô te falando Ó, tem cara em cima lá, hein, mano Nossa, eu tô te falando, mano Ó, tô... É um arbusto Mas tem cara em cima da montanha mesmo Vai sempre no cover das pedras pra gente conseguir pegar eles de costas Puta, a Filipa morreu, velho Ô, Filipa Ah, vacilou, morreu pro choque, mano É ridículo Nossa, gente Pelo amor de Deus Eu não consigo voltar Pelo amor de Deus Tem que ter dó de vinho Ó, dá um tempo aí, mano Vocês tão indo pro topo da montanha Não fica visíveis Ah, não precisa, não precisa 300 centa graus aí Fica aqui de boa, ó As costas tão protegidas A gente olha pra... Pra gente ter uma boa visão Tudo bem Tá ali, tá ali, tá ali Tô meio exposto, tá ali Não, não Tô no cover mesmo Mas se vier um cara de cima Ele já te vende, entendeu? Ah, mas eu tô mirando pra lá, né É Watch out, watch out, watch out, yeah That's my shot, that's my shot, that's my shot, yeah Tem um airdrop caindo no E Lá nas montanhas das ruínas Isso é sinal de que vai fechar por lá Por que eu tô carregando dois compensadores de sniper? Tem que estar avançando aí, querido? Não Tô parado em cima da montanha É... Tem que olhar pro W E preparar pra correr pro E Não, vai fechar pra nós, querido Relaxa É drop caiu lá, mano Não, então Mas não fica fechando airdrop Porra Ó, tem um cara correndo 105, tá? No meio Não engaja, não engaja Aqui tem cara 3 da gente na montanha Então, eu não tenho nem visão Por isso que eu não vou nem Nem pensar Esses caras da montanha vão ter que avançar Os que estavam nas costas aí Eu tô na montanha de argila que tá lindo Tô só esperando, tô só esperando É, eles já avançaram Tão mais ali não Por baixo terá? Não, por baixo não foi Tô aqui Eu vou dar uma avançadinha aqui e a gente é um choque, mano Não pro teu lado Ele deve ter descido pro outro lado Vamos agachadinho, Saren Só aqui, só de... Por onde vocês querem descer? Só pra eu entender Hum, vai ter que descer, né? É A gente pode descer por aí Vocês estão na beirola do choque, entendeu? É que aqui eu acho que vai surfar, mano Ou dá pra ir reto por onde eu tô aqui Porque aqui eu tenho um clear sight Entendeu? Driz vai por último dando cover Nossa, eu vi no maluco lá Ele tá trocando com alguém na casa amarela 105 Tô vendo Caralho que tiro Que tiro foda, Driz Morreu, morreu Três Ó, por onde eu tô dá pra descer aqui tem bastante cover, mano E a linha reta com o objetivo Mano, tem que cuidar que esses caras que estavam em cima da montanha Eles desceram a montanha aqui perto, velho Aquele churro que a gente ouviu Vem por onde eu tô vindo, mano Aqui tem cover, velho Covernation? Ó, tem mais cara na casa amarela, hein, mano Não esquece que tem mais cara na casa amarela Tem cara na casa amarela, porque não tem que matar o cara, não Tem cara dentro da casa amarela, lá Ah, tô vendo eles, tô vendo eles, Driz 150 Tão abaixadinho Pega eles, mata Calma, calma, calma Não posso engajar Calma, calma, calma Vai esperar você, Driz Não tô vendo ainda 150 aonde? É o meu 165 Eles tão bem, um pouco antes da casa amarela Eles tão recuando agora Não tô vendo Puta Eu consigo engajar Eu tô aqui com o estéreo, não tô vendo, mano Na minha frente, mano Vai na minha frente Onde eu tô, tem um ângulo absurdo, mano Olha ali, ó Vem na minha frente, deitado Sem cover, sem nada Não caiu O outro morreu Já tô engajando mais Nenhum dos dois morreu, nenhum dos dois morreram Nenhum dos dois morreram Boa Então, queridos Ó, a gente tem que avançar Tem mais, tem mais, tem mais O choque tá na nossa bomba Tem cara no nosso E, viu? A casa amarela tá safe, velho Não tá não, não tá não Morreu, cara Dando a casa amarela não foi pra mim Ela tá safe, eu tô falando dentro do choque Dentro do choque Esse maluco, ele tava recuando, mano Ele tava se voltando aqui Deve ter maluco nesse negativo aqui Toma cuidado, fica... Tenta não correr, já fica esperto pra engajar Que vai ter cara aqui É, a casa ainda tá safe Você pode jogar uma smoke lá, Drizzy? Na porta, pra avançar ou não? Eu tô... Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui Não vai por aí, não Eu tô no negativo aqui Então, é por aqui, pô Você não consegue passar pra cá, não? Eu? É, pra cá, mano Aqui dá pra gente chegar na... Na safe e pôr lá por trás Então eu tô indo, tô indo Relaxa, relaxa, tem um minuto Eu tô circulando a casa aqui Relaxa, relaxa Pode ir tranquilo Eu tenho visão de trás Então ninguém pega a gente de surpresa É que se eu bater de frente com o time aqui Fudeu, velho Eu tô indo, tô indo Tô indo deitadinho aqui pros caras não me ver Eu tô no negativo pra casa amarela aqui Tô vendo o cara lá na frente Vai engajar Você tem 8x, Patife? Não Tô levando pra você Derrubei Ó, casa amarela vocês acham que tem ou não? Tem Então, Sério Você não devia ter dado as costas, né? Mega assim Não, mas eu... Ô, Sério Tem 4x no corpo desse arrombado ou não? Eu peguei tudo, vem Tô indo Calma, só não quero dar pala aqui Tem mais lá, hein? 105 Do outro lado, quase perto da outra ponta do gás lá Ah, tem 4x no corpo, Patife Pra você quiser deitar aí No corpo, tem Tá avançando pra safe O cara deitou antes de mim Matou, matou, matou Sério Sério, não achei 4x, velho Sério, não achei 4x, velho Sério, não achei 4x, velho 5 segundos Não tem árvore aqui pra eu pegar, mano Fechei a 4x Filha da puta Eu tô em Delirio Berola do safe, velho Tem que ficar na minha frente Aonde, Driss? Matou ele? Não, tô na minha frente aqui Matei, matei, matei Boa, boa, boa Eu não tô conseguindo encontrar o recorde do M4, mano Acho que jogar o Rainbow... Sei lá Me fudeu pra controlar o recorde Eu tô do lado da Casa Amarela aqui Se alguém sair eu vou ter cuidado São 7, mano Nós e uma esquadra Provavelmente foi da Casa Amarela Ó, vocês estão no safe ou não Eu tô na Berola da Casa Amarela Se eles correrem eu vou atrás deles Não, eu acho que é os caras que estão na tua direita na casa, Driss Na minha direita, não Eles vão aparecer 75, velho Eles vão aparecer 75 Não, não tem como Não tem como, o choque tá aqui Ô, estéreo Então, mas eles correram e... Bom, não sei Não tem como Eu tô colado no choque já Não tem mais como eles virem da minha direita Não, um pouquinho mais pra frente Tipo 60, NE Foi vocês fecharam? Não, não, não Não é mim não, é vocês, velho Não, não Não, eles mataram outro cara Agora é nóis contra um squad de 3 Eles tão perto da casa aí Eles tão no 60 ali No meu 60 Ó, achei o Driss Tá em cima Tá em cima de mim, 330 330 Tá na minha frente aqui, mano Me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda Calma, calma Casa Batei um na casa Eu tava sozinho É mais dois, é mais dois É mais dois Tá dando a volta pra na minha direita aqui Os dois tão na minha frente Um tá no meu NW E o outro tá no meu 15 Tô curando, calma aí Tô curando, já vou aí Ó, um tá dando a volta por mim pelo 60 Na NE Tá aqui, tá aqui no meu corpo Tão subindo na montanha Ou tão descendo na montanha Tem um no meu corpo E um no topo da montanha Tem um no meu corpo E um no topo da montanha Ganhou Pau Linda pô Boa, garoto Boa, caralho Ufa Ai, caralho Pô, matei dois só, mano Respeita, velho Boa, caralho Também, ó Nessa partida aí O jogo abraçou a gente Abraçou Boa, 3 drops 3, 3 bagulho 3 drops O choque só pra gente Puta que pariu, velho Ufa